Aí, se eu contar, ninguém acredita, irmão. Olha isso, brother. Inacreditável, irmão. Só comigo que acontece essas porra. Olha isso. Caralho. Base da nuvem. Fui porrada. Olha isso, irmão. Puta que pariu. Que urubu idiota é esse, irmão? Fala comigo. Fudeu. Vou voltar pro pouso. Olha isso. Que pique, hein? Caralho. Fui porra, irmão. Inacreditável. Inacreditável. Inacreditável.